Olha, é incrível como Deus nos incentiva a sermos justos. Pessoas que não fazem tratamento desigual para o próximo. Ao contrário, pessoas que estão sempre procurando a vontade de Deus. O Salmo 112, versículo 4, fala-se o seguinte, aos justos nasce luz nas trevas. Que coisa melhor do que essa? Está todo mundo em trevas, ninguém tem entendimento, a coisa está difícil, mas vem um justo. Ele para um pouquinho, medita na palavra, já sei a saída. E qual a saída? Aqui está na palavra de Deus essa saída. E ela vai se provar verdadeira. Mas por que aconteceu isso? Porque ao justo nasce luz nas trevas. E o que mais que diz a palavra do Senhor Deus? Ele é piedoso, misericordioso e justo. Se você acha que é justo, mas você não é uma pessoa piedosa, respeita as cores de Deus, misericordiosa, que tenha prazer em ajudar o próximo, e uma pessoa justa que não sai da palavra, você não vai ter isso não. A luz não vai nascer nas trevas, mas se for, nasce. Vamos ver uma benção aí agora? Eu estava com uma inflamação no braço. Inflamação? Isso, Senhor. Quanto tempo? Já está mais de dois anos. Agora está livre? E esse braço aqui não podia fazer assim. Não podia nem passar na cabeça. Levanta os dois para o céu agora. Olha que bonito, pessoal. Obrigada, Jesus. Viu como é que Deus faz? Agora eu quero orar com você. Meu Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Eu desmorono todo o poder do mal na vida dela e mando que saia, que ela seja abençoada, em nome de Jesus e amém.